Fala aí galera, tô aqui dando a pesquisada mano, vou mostrar aqui pra vocês o HGH Fragment que chama 176-191 que é uma versão, é um GH, é uma molécula do GH, é um GH modificado né, que é só a parte do GH que tem um efeito ele é uma parte boa do GH que faz queimar a gordura, bastante gordura abdominal, a quebra da gordura né, a lipólise e é isso aí, eu vou até mostrando pra vocês aqui, HGH Fragment, que chama Fragmento de GH, ou seria isso, porque sei lá e eu vou tá pegando ele, já usei uma vez, gostei, os variability estão todos usando aqui, parece que a parada é muito boa e eu vou tá usando ele ao invés de usar o GH, a única coisa que não faz o efeito do GH que é ganhar massa magra mas a gordura é que eu importo, e é isso aí, o resto faz as coisas, eu vou tá mostrando também todos os ergogênios que eu estaria usando que eu tô usando no momento, eu vou passar pra vocês e é nós, tamo junto HGH Fragment, 25 dólares mano, show de bola e eu acho que eu consigo, acho que eu tenho um cupom um cupom deles que eu consigo ter um desconto melhor ainda mas enfim, é isso aí, tamo junto se acompanhando o próximo vídeo eu vou tá falando sobre isso deixa aquele like pra nós, tamo junto, valeu então galera, deixa aquele like, pedi mais uma vez aí, valeu pra todos que estão ajudando a divulgar o canal tá subindo aí, pouco a pouco, tá indo e vou tá mostrando tudo pra vocês, beleza? fiquem ligados aí, ativem também o sininho o que mais que eu ia falar, porra? isso aí, então fiquem aí com o diário gostei bastante aí mais do meu trabalho, minha dieta, né, como eu sempre tô fazendo pra vocês acho que o pessoal andou gostando minha rotina, meu cardio tá foda eu quase não tô conseguindo fazer cardio depois do treino eu tô mal conseguindo treinar não, porque eu tô treinando bem pra caramba pelo que eu tô fazendo pelo tanto que eu andei trabalhando esses dias mas se vocês acompanhem, vocês vão ver o que que é meu cardio mas é nóis, deixa aquele like aí é nóis, tamo junto, valeu galera e eu faço vídeo, meu dia a dia expresso o que sinto, resumo sobre minha vida lifestyle e bodybuilding, maromba na gringa lifestyle e bodybuilding, maromba na gringa se inscreve aí, aqui é maromba na gringa todo vídeo que a gente cria fracasso a gente abomina lifestyle e bodybuilding, maromba na gringa lifestyle e bodybuilding, maromba na gringa isso aqui é cardio, mano isso sim é cardio escadinha pra ajudar isso aqui é O que é isso? O que é isso? E o bumbum no chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela veste com o bumbum no chão Como que vamo, porra? Isso aí, pro lado de dentro aqui, quase terminando Nivela em volta inteirinho Niveladinho, depois joga pro ralinho Depois pro lado de fora já tá tudo taliscado E nivelar pro lado de fora também Isso aí E aí, será que esse cardio é bom? Esse cardio aqui é zica, irmão Não dá pra qualquer um, não Tem que ter muito foco e dedicação, né, irmão? Tem que ter demais Porque fazer isso aqui, treinar, dedicar todo dia não é fácil, não Nós estamos aí na guerra, na luta E aí, galera Então agora é a hora do rango Foco total Passa uns 20 minutinhos, tá bom? Tento comer a cada 3 horas E a mochilinha Ah, esqueci meu garfo, eu acho, mano Vai na mão mesmo Deixa eu ver BCAA Vamos andar agora Laranjinha Franga Arroz Porçãozinha light Isso aí, foco total é nóis Pra mãe da casa Top Garagem, ainda tem encontro lá pra cima da volta Tem algum, sei lá, que é um escritório, sei lá Dia lindo hoje, mano Comer Tá saindo Quase, quase Falta pouco Sozinho, hein, galera Caçado Se do diabo tem que bater mais um pouquinho Pensa num tiozinho Que trabalho, hein Deve ter uns 60 e poucos anos Pensa num tio trabalhador Easy Easy There's a hardworking guy right there When? Right there You I don't see Hehehe 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 Fibrado nessa porra, hein, irmão Tá vindo, hein A trapezeira do boy Bora, Alvira Você tava lá com o meu, tá fibrando Olha o teu, filho Fibradaço também, o treinão de hombro ontem Ciclo Ó, tá dala aí, ó Tá vindo, hein Isso que nem tomou, hein Fim de treino, e aí, Alvira? E aí, eu, as costas, um trapezeiro Nossa, violenta, hein, hoje foi Foi bom o treinamento, hein Buscando aqui a trapezeira e o bíceo, tu vai vir, hein Ó, será? Será? Pô, Alvira Pós-treino de novo, fazendo a comprinha Nove horas da noite Batata doce Uma malha, uma americana Que aí, essa aqui é do Brasil mesmo Essa outra é meio laranjada Bananinha Queijo cottage E... Pegar um arroz aqui só E a noz Bora pra casa cozinhar ainda Falta o caldo Aí, galera, tô aqui Nossa, agora que eu tô pegando O porquê que o meu áudio fica ruim Às vezes, pra caralho É que eu tampo aqui Quando eu tô segurando Enfim Mostrar o que eu tô fazendo O frango, ó como que eu faço Grits Grits, não Pasta de amendoim Que eu comprei também Queijo cottage Esse Grits Esse aqui é uma parada de milho Milho branco Fica, olha assim Como é que fica Você pode fazer Tanto salgado Como doce Eu gosto mais doce E no lugar da aveia, né Tipo um pré-treino E pós-treino Excelente Dá energia rápida Com carbo simples E aí, batata americana Que ela é laranjada Aqui dentro Eu vou fazer ela Mostrar pra vocês Como que ela é É do Brasil Difícil achar aqui Mas achei Arroz e banana E isso aí Fechada Foco total Segue o plano É galera Não sei se no Brasil Eu não cheguei a ver não Tem né Queijo cottage Mas não consegui achar Em todos os mercados não Mas o que eu faço Eu misturo Eu boto ele aqui Metade Que tem Tem quatro porções aqui Nesse container Então eu vou meter Duas porções aqui Vai me dar Quase 30 gramas De proteína E aí eu boto adoçante Eu gosto com adoçante E boto um Uma gelé de Morango Que eu tenho aqui Que ela é sem açúcar Mais ou menos A metade Mostrar Ela é sem açúcar Uma delícia Aí eu misturo Pensa num negócio gostoso E é isso aí Pós treino Hoje vai ser esse Sem carbono Jogou Geléinha Mistura Condoçante Coloquei dois só Eu gosto bem doce Pra matar aquela saciedade Que ela saciar Aquela vontade De comer doce Que as vezes bate Que ela Nossa Tem hora que bate Aí você vai na padaria Que tá no padaria Brasileiro Tem uma porrada De doce lá E se encarar Que lá E não comer É foda Tem que ter foco Foco só depende de você As vezes só sou fraco Eu não resisto Resiste Depende de você O foco tem que ser maior Aí ó Fica bom galera Tem até aí Vocês acharem No Brasil Uma dica aí De doce E semente Não um doce Substituir o doce Substituir 8 minutos Sei lá Quase 10 minutos Eu curto Fazer ela cozida Mais sabor E tal Mostrar pra vocês Como que ela é por dentro E é mais doce Também Se liga galera Como que ela é Essa abóbora Deliciosa Abobrinha Gostei demais Da abobrinha Desce legalzinho Joga o temperinho Agora em cima Tá aí galera Prontinho Aí ó Foi mais ou menos 40 minutos Grelhei a abobrinha Fiz ó Essa batata americana Essa batata gringa Que é muito boa Ela é Laranjada Mais doce E Uma sem carbo Que vai ser A noite né Que eu vou comer Esse posto Tá aí mano Mais ou menos 250 gramas De proteína Aqui De carne né De proteína Vai dar umas 30 Quase 40 Isso aí No foco mano Então quem quer Faz Isso que eu sempre falo E continuo falando E sempre vou falando Aí vem os Os anti né Cara Os haters Ah o cara toma esse Toma aquilo Eu também fico Muitos aí falam né Muitos Infelizmente tem os Otários né Que acham que tudo é A base de bola Que shape você coloca Com bola Não mano Ajuda Claro que ajuda Ajuda na recuperação Aí é onde você consegue Um ganho mais rápido Mas não quer dizer Que se você tomar só ela Vai adiantar alguma coisa Então é isso aqui Que é o principal É isso aqui ó Se você não fizer isso aqui Pôde tomar o que você quiser Então pra você Que fala merda Sem saber Então vem fazer o que eu faço Tenta fazer o que eu faço São 20% do que eu faço Pra você vir me julgar Beleza? É nóis Fala fala galera Bom dia São 7 e 15 da manhã Já acordei Acabei de fazer meu Minha panqueca né Vai mais ovos aqui Então panqueca minha Mais omelete É bem pouca massa De panqueca que eu uso aqui né Que já é pronta Boto duas colheres de sopa só Misturo Boto um pouco de adoçante São o caso aqui Hoje foi três ovos inteiros Que acabou Normalmente eu boto dois ovos inteiros E três Quatro claras Por que que eu faço isso de manhã? Porque eu trabalho na construção pesada Então eu preciso de uma energia Maior de manhã Então não importa muito com o carbo de manhã Mesmo que eu tô baixo de carbo E uso a minha pasta de amendoim em cima também Uma gordurinha extra Pra dar uma Que dá aquele gás né Pra ajudar De manhã Eu vou conseguir queimar ela Então Essa é a minha Isso é o porquê que eu como Um omelete de manhã Pra dar uma energia Que é correria Meu trabalho é muito corrido Vou tá sozinho de novo Carregando caixa de piso Pra cima e pra baixo Ajoelhado Agachado Levanta Levanta Agacha Levanta Agacha Comprocada Mas isso aí Olha aí Agave também Que eu uso Por cima Uma delícia Parece um melzinho Muito bom E é nóis Bora trabalhar Tamo junto Tá espalhado Agora eu jogo esse agave em cima Esse agave é muito bom O índice glicêmico dele é bem baixo Substitui açúcar Delicioso Experimental E aí galera Vamos começar o tranco aí Vou fazer o piso lá de lá de dentro É uma pedrinha Vamos fazer o chão lá de fora Here's my challenge A gris Esse é o cara Trabalhador Então é isso aí Vamos começar Depois eu mostro pra vocês O processo O andamento do trabalho E é nóis E aí galera Hora do rango Queijo cottage Tá gostoso isso aqui Só com adoçante Depois uma bananinha Essa era a minha segunda refeição de hoje Depois meu frango Papapapá Meu frango com batata E a pobre E é isso aí Tamo junto Uma S.A.zinha Agora também Mandar pra dentro Na correria Nessa construção Na pauleira Eu tenho que jogar S.A. Se não perde Muita massa muscular Muita correria Muita pauleira Mano É buscar piso lá embaixo Sobe Agacha Levanta Imagina o tanto Que gasta Mano Se não tomar Muito BCAA Perde massa muscular Do caralho Seca Seca tudo Seca massa Seca tudo Isso aí é nóis E aí galera Nossa Suando aqui Respirando fundo Agora que fui descarcar A caixa Piso lá embaixo Pesada A caixa Tá Tá indo Fazer a hora Do lanche Fazer minha terceira Refeição E vão Que vão Hora do rango Rango número 3 Vamos aí Refeição número 3 Tamo aqui No ar sem condicionado Essa é a vantagem Do meu trabalho Que é bem Fresquinho aqui dentro Acabei de abrir a janela Lá fora Tá dando beirão Uns 30 e poucos graus Mano Com umidade Então essa é a vantagem Eu não trabalho Pelo lado de fora Dentro Cegado E a casa Essa parte Foi uma adição Que eles estão fazendo E eles estão morando Ainda na casa Depois eu mostro Vai mais E aí galera Vamos embora Mais um dia Graças a Deus O chãozinho Tá pronto Isso aí Bora pra casa Então isso aqui É uma adição Na casa Isso aí Acho que aqui Já era uma janela Fecharam E a adição Casa grande Muita casão Olha o joelho Barulheiro Passe não Normal Aí a adição É essa aqui Acho que a cozinha Vinha até aqui Sei lá Que era a sala Aí tá aumentando Os caras estão fazendo Um deck lá fora Também Pensa no tiozinho Trabalhador Ele é o dono Da obra Contrator E Ele é Trabalhador demais Pela idade Que já tá aí Tá aí Agarrado Tem tempo ruim não Fica até de noite Tava misturando cimento Lá Falou se eu pedisse Que ele me ajudaria A misturar o cimento E tal Falei Você é louco Imagina um tiozinho De 70 anos Quase 70 anos Sei lá quantos anos Ele deve ter 60 anos Por 60 e pouco Tá aí firme e forte Querendo ajudar um cara De 33 anos Não tem Sem choro Sem Sem noção Esse cara é trabalhador demais Pessoal mais da época Do meu pai Os caras são trabalhadores Pra caramba Italiano não Pô Italiano também é foda Os caras agarram mesmo Limpam a braçaria Bora pra casa É nóis Fala aí galera Bom dia Boa ano trabalhar Mais um dia Sexta-feira Se liga nessa chuva Como é que eu vou Barretar no carro Boa chuva da porra Meu carro tá bem na esquina Vou ter que me molhar mesmo Caralho vai Bora bora Puta chuva Antes eu não me atrasar Hoje são 8 16 Vamos que vamo É nóis Bora com Deus É nóis Se liga no preço da gasola 2,39 no dinheiro Cartão 2,49 E aqui tem a diferença de gasolina Então tem 93 Que é mais foda E 8,9 8,7 Eu uso a 8,7 Que é mais barato Acho que não tem necessidade Ou não Pode ser de 93 Renda mais Mas tem Mais barato Mas Tá vindo hein Livrando essa porra Essa série da morte Aqui é alguém Agora fez o drop Vamo embora É sete drop Mais ou menos Topar 3, 2, 1 2, 2, 1 I am sorry Water, water Water, water Olha essa porra aí, caralho, vai Foda Isso, vamos Vem aí velho, boa de seguida Respira, respira Bora, bora, vai E solto Bora, bora, bora com toda essa porra aí, vai E aí galera, mais uma noite, cozinhando, preparando a dieta no foco E aí tá o franguinho E agora eu vou comer um melãozinho Que bom demais, sexta-feira Fizemos um treinão zica hoje de peitoal Tô treinando mais light agora, assim, não evitando muito peso, muita carga Trabalhando com mais intensidade, chegar a fadigar mais rápido Chegar a falha mais rápido e foi bem intenso E é isso aí Tamo junto aí galera Amanhã quem vai trabalhar comigo é a Alveira Sabadeira vai me ajudar, tô precisando de ajuda Tô trabalhando sozinho, mano, tô muito cansado Bater massa, carregar piso pra cima Nossa, mó loucura Mas isso aí, né, velho, faz parte, tem que correr atrás E é isso aí, é nóis E outra, talvez também vou estar indo pra o Olimpia esse ano Falei até com o Renato Cariani Gostei bater um papo com ele e eles vão estar lá Baixar lá pra fazer um treino com os caras lá, conhecer os caras melhor Enfim, fica lá na galera, tudo junto, os brazucas no Misturo Olimpia, é nóis, tamo junto Fala galera, bom dia E olha aí quem tá indo trampar comigo hoje, ó Ó o boy Fazer um piso hoje Fazer um piso Da pintura pro piso Da pintura pro piso E o que você pegou aí, acabou de pegar na padaria brasileira ali, pegou um omelete, batata? Não, peguei uma batata E um frango frelhado Esse pro almoço? Esse pro almoço Aí conhece Café, cinco ovo E um pão tostado Aí sim Tem um monstro Nervoso Pra apertar Pra dar aquela energia Aqui parece que tem o ovo aí também? Tem, esse que é pra agora, né? Aí conhece Cinco ovinho Aí galera No foco, no foco, todo mundo Isso aí, bora trabalhar, é nóis Ó, vai, peguei Se liga no som da moto Você é louco e o som da moto Aí galera Mais um dia na pegada Acabando de chegar aqui E aí o piso que eu fiz ontem Acabei não filmando Esqueci ontem de filmar E agora eu vou continuar nessa parede aqui E depois vou rasgar pra fora aqui também E o Alveira tá aí, né? Deu um talento aqui no chão Esse contrato daqui Pô, eu quero saber como é que tava Você não viu o outro dia ainda Primeiro dia que eu trabalhei que tava pior Nossa, eu tô tampando o microfone toda vez Que o áudio ficou horrível Foi não, aí, já era Aí ó Limpinho Agora eu vou trazer umas caixinhas de piso pra cima Vamos que vamos, meu Alveira Aqui tem ar-condicionado, viu? Se quiser deixar lá Só pra sair o pó Só pra sair o pó Deixa esse bicho que eu tô em pó É nóis Bora E aí Alveira, bateu aquele rangão? É a hora, né, velho Nossa, eu tô trincando de fome, velho Meio que meia tarde Hoje a primeira refeição Mas agora bateu Esse aqui é pra mais tarde Dois iogurte Saladinha de fruta Salada Bastante água Que tá quente hoje, Alveira E minha marmitinha Arroz Abobrinha E frango Segue o plano, Alvin Segue o plano E aí? Amanhã parece que vai dar um rolezinho, hein? Eu lembro O que que é? Funk? Isso aí tem um Ó, o Vira no baile funk Baile funk, hein, amanhã Eu não sei o que vai aparecer Conhece, hein? Então você vai descer até no chão, então É, vai descer até no chão Isso aí Onde que é? Nova York? Queens, eu acho Queens Queens? Pode crer Acho que é É no tapo no hotel, assim Ah, e conhece, hein? No, no O que chama? Terra? No Terra Aí conhece Terra, o que fala? Sei lá, velho Sei lá É perto de cima do hotel É perto de cima do hotel, na verdade Tudo da hora, então Show Isso aí E aí, mano? Aí, come, hein? Comer, né? Como é que faz? Trabalhar agora no trabalho, não comer Fica só o pó da gaita É ou não é? Verdade Mas aí, galera Pensa na paredinha ruim agora que engrossou aqui As paredes que nem vão no Brasil niveladas, escodejadas A madeira, aí você vem e coloca essas placas de cimento, então Uma madeira dá uma diferença em cima da outra Aonde dá as barrigas e é uma canseira Aí você tá bom, né, cara? Tá fazendo o que? Tá ficando lindo, tá ficando legal Show Ficando de bola É nóis Pronto, sabadeira, vambora Cansado Olha o cantinho, botando um molde milho aqui Fica um acabamento E aí, velho, gostou? Delenho Tá ficando bom, né, cara? Chão, prontinho já Aquele talentinho pra ir embora Aqui, americano, agora fica limpo Vamo que vamo Que dia cabeleira? É fera, tudo muda Deixa eu ver se a cabeleira é mó seu, velho Nossa, que legal Olha aí, velho Não lavei ele ontem, velho Tá puro pó de campão Hoje, mano, tá de pó Pensa no cabelo, tá pior do que o Togura Aí, ó Sem Togura, tá certinho, velho Não, é, na hora que você mete o gel fica bom, né? Tem que cuidar, né? Faz um estilo punk aí agora Você não mete o gelzão punk, meu, lá em cima, tudo De cycle, de... Não, não Punk Nossa, tem que dar um trato no bicho Então, mete um punk nela aí, mano Pinta ele de laranja Nossa 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 Ficou doido, velho Obrigado.